Olá, queridos irmãos! Dúvida de hoje na tela. A dúvida muito interessante, por sinal, é a seguinte. Estou um pouco perdido nos textos citados nos quatro evangelhos a respeito de Pedro negar Jesus. Um diz que Jesus falou que Pedro negaria o Senhor antes do galo cantar. Outro diz que o galo cantou duas vezes. Pode me ajudar a entender essa aparente contradição nos relatos bíblicos? Muito obrigado, querido irmã. Quantas vezes será que esse galo cantou? Nós vamos entender todas as quatro narrativas em detalhes no estudo de hoje. E você, tem alguma dúvida da Palavra de Deus? Você tem que aproveitar, não tem dúvida boba. Coloque aqui nos comentários. A gente tem selecionado dúvidas sempre, toda semana. E de segunda a sexta, às 15 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então você pode aproveitar essa oportunidade e crescer no conhecimento da Palavra do Senhor. E claro, faça parte da nossa comunidade também. É tudo gratuito aqui pelo YouTube. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Você aciona ali, faz a sua inscrição e dá uma passadinha aqui todos os dias. Além dos vídeos novos que nós publicamos, tem mais de 600 que você já pode assistir. Nesse momento, você pode inclusive fazer um planejamento e crescer muito no conhecimento da Palavra. Eu sou o Presbítero André Sanches, autor desse canal. Autor também do blog esboçandoideias.com. E se você ainda não me conhece, já faz mais de 15 anos que eu atuo fazendo estudos, ensinando os irmãos através da internet, de forma simples, mas com profundidade, sem aquela linguagem teológica complexa. Vamos então à minha lousa de explicações entender esse tema. E se você gostar, você deixa o like. Uma forma de gratidão por todo o esforço que nós temos empenhado aqui nesse trabalho. E claro, a sua opinião sempre é muito válida. Aproveita que os comentários estão abertos também para você colocar a sua opinião. Vamos lá então. Então vamos lá. Texto na tela. Vamos começar analisando João capítulo 13, verso 38. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Jesus está falando aqui para Pedro. Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que você me negue três vezes. É assim que o apóstolo João narra. Agora observe como Marcos aqui narra, em Marcos 14, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Bom, esses são textos muito interessantes. Pois as pessoas costumam fazer aqui uma comparação deles sem entender exatamente um detalhe muito importante. Em parte da descrição desses textos, eles não estão falando exatamente da mesma coisa. E eu vou te mostrar isso em detalhes daqui a pouquinho na nossa análise detalhada. Ou seja, alguns dos evangelistas estavam querendo indicar uma realidade. E outro, que é o Marcos, está querendo mostrar uma outra realidade. Mas eu vou explicar isso em detalhes para você entender perfeitamente. Como que a gente vai fazer? Vamos analisar o contexto. Depois eu vou colocar cada um desses textos e explicar para você. E montar uma linha do tempo do cantar do galo ali, da negação de Pedro, para você entender visualmente essa questão. Está muito interessante. Então veja o estudo até o final, para que de fato você compreenda perfeitamente sobre o tema. Combinado? Bom, vamos começar então avaliando o contexto aqui dessa profecia de Jesus. Uma profecia para o futuro, mas um futuro bastante rápido ali da negação de Pedro. Queridos, ajudaria nos seus estudos da Bíblia ter alguém para responder todas as suas dúvidas todos os dias? Ou seja, num dia como esse, você está ali estudando e surgiu uma dúvida. E alguém possa te ajudar pessoalmente? Com certeza, não é mesmo? Mas eu sei que nem seu pastor, nem os irmãos aí da sua igreja conseguem te ajudar e ajudar a todos os irmãos em todos os dias. Mas claro, eles não têm culpa sobre isso. É muita gente querendo aprender, mas poucos trabalhadores para ensinar. É por isso, queridos, que eu quero ser então seu professor. Eu quero responder todas as suas dúvidas da Bíblia, e isso todos os dias. E você vai me perguntar o seguinte, Presbítero, como que isso é possível? Olha só, eu preparei um ambiente de estudos online para te ensinar a Bíblia inteira. Isso mesmo, através de videoaulas, nós vamos aprender a Bíblia inteira de Gênesis, Apocalipse, e você vai ter um zap para falar comigo todos os dias, de domingo a domingo, para tirar as suas dúvidas da Palavra de Deus. Você não vai conversar com o robô, não. Você vai conversar comigo. Eu vou ser o seu professor particular de Bíblia. Quer saber mais? Embaixo desse vídeo, você acessa a área de comentários, e assim que ela abrir, ali no primeiro link fixado, tem o link da nossa página com mais informações. Esse é um projeto de estudo bíblico e também, ao mesmo tempo, de ajuda a missionários. E é o mais acessível do Brasil, que vai te ensinar a Bíblia inteirinha. Toma uma passadinha lá daqui a pouquinho, tá bom? A profecia que Jesus fez a respeito do apóstolo Pedro, ela está inserida nos últimos momentos de vida do Senhor Jesus Cristo, logo após a instituição da ceia do Senhor. O que acontece ali? Você vai lembrar do contexto, o Senhor Jesus faz toda aquela questão da ceia, tem o traidor ali que é indicado, e aí Jesus vai com os seus apóstolos ao Jardim das Oliveiras, onde ele conversa com os seus discípulos sobre o quê? sobre o que iria acontecer em breve. O Senhor Jesus já vem falando a respeito do seu martírio, que ele seria entregue e que haveria momentos de muita complexidade. E aqui, nesse contexto, especificamente, ele está falando do abandono dos apóstolos. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Qual a reação do apóstolo Pedro? Pedro não aceita que eles iriam abandoná-lo. E responde, então, ao Senhor Jesus. E aí, diante da resposta de Cristo, o Senhor Jesus dá, então, esta profecia para Pedro. Observe como Mateus narra, em Mateus 26, versos 33 e 34. Diz-lhe, Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. O que Jesus responde? Nós já lemos o que João falou, que é basicamente a mesma coisa. Lemos o que Mateus falou. Agora vamos ver como Lucas narra essa mesma história. Observe o texto de Lucas 22, verso 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Bom, ficou claro, então, que nós temos aqui Mateus, Lucas e João, trazendo uma narrativa bem parecida. Agora nós precisamos entender qual foi o objetivo de Mateus, de Lucas e de João fazer a narrativa exatamente dessa forma que nós lemos. Vamos entender, então, esse objetivo. E olha só, é muito importante entender esse objetivo para você entender por que eles citam o galo dessa forma e não da mesma forma que Marcos cita. Olha só, a ideia deles, nesses textos, não é uma ideia de contagem. Isso mesmo, não é contar o número de vezes que o galo cantaria aqui nessa ocasião. Mas eles queriam demonstrar que Pedro negaria Jesus por três vezes, que é o foco central aqui da profecia do Jesus, antes que o dia amanhecesse por completo. que é, objetivamente, o que eles queriam mostrar ou mencionar a respeito do canto do galo. Aliás, um parênteses aqui sobre este galo. Muita gente fala que este galo mencionado não era um animal. E eu já fiz vídeo explicando a respeito dessa questão. E eu vou deixar para você, no finalzinho desse estudo, você vai poder ver uma análise completa a respeito desse galo. Não era, de fato, uma ave. Mas, por enquanto, vamos aqui considerar que seja uma ave. Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo desses evangelistas? Observe esse gráfico. Eles queriam, então, falar o seguinte. Veja, Pedro vai negar Jesus uma, duas, três vezes antes que o galo cante. O galo canta e o objetivo aqui, ou melhor, a descrição do canto do galo, é para anunciar o amanhecer. Então, observe que eles estão mostrando um aspecto temporal. Então, veja, o foco de Mateus, Lucas e João é comunicar essa linguagem, ou esta realidade temporal da profecia do Senhor Jesus. Ela vai acontecer nesta noite e tem mais. Vai ser antes do amanhecer. O que, de fato, aconteceu? Ocorreu mesmo isso dentro da profecia? Quando Pedro nega Jesus conforme está descrito. Veja como Mateus narra o pós. Depois que Pedro, então, negou, de fato, Jesus três vezes. Mateus 26, 75, diz o seguinte. Então, Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, diz o texto, que Pedro chorou amargamente. Bom, mas ainda fica uma questão para a gente resolver aqui. Por que Marcos narra diferente? Colocando na sua narrativa quantas vezes o galo cantaria, Marcos teria aqui, então, um objetivo, um foco diferente? Basicamente, sim. Marcos queria fazer aqui um acréscimo potencial para trazer mais detalhes a respeito dessa questão. Vamos entender, então, agora o objetivo do evangelista Marcos dentro dessa narrativa. Marcos, ele vai um pouco além. Aí, olha só, vai ter gráfico aqui também do Marcos, tá bom? Então, fique aí no estudo. Ele vai um pouco além mencionando a quantidade de vezes que o galo cantaria. Vamos ver aqui como ele diz. Marcos, capítulo 14, versículo 30, ele explica da seguinte forma. Bom, Marcos também quer comunicar o aspecto temporal da profecia de Cristo. Ele quer mostrar, de fato, o que Jesus disse lá a respeito do tempo. Observe que Marcos cita nesta noite, que traz a ideia também de tempo. Então, observe que Marcos, ele também segue a linha dos outros evangelistas, trabalhando o aspecto temporal aqui da profecia de Cristo. Mas Marcos, ele decide acrescentar um detalhe adicional, ou seja, ele decide mencionar que Jesus também fala na sua profecia que o galo iria cantar duas vezes. E aqui está o aspecto, então, para Pedro demonstrar, ou cair em si, ou perceber aquilo que ele faria. Então, Marcos quer demonstrar que, quando o galo cantasse duas vezes, Pedro já teria negado Jesus, e haveria também um reconhecimento do apóstolo Pedro disso que ele fez, cumprindo, então, a profecia do Senhor Jesus. Como que fica isso, então, num gráfico? Então, observe, Marcos também narra as três negações de Pedro. Então, Pedro negou Jesus três vezes. Aí, o que acontece? O canto de número um do galo, ok? E aí, na sequência, logo na sequência, o canto número dois do galo. O que vai marcando para a gente o mesmo amanhecer, aquilo que os outros evangelistas trouxeram nas suas narrativas. Então, veja, aqui especificamente nessa parte, existe, então, uma contagem de vezes que o galo cantaria. Isso indica, então, que não haveria dúvida alguma do cumprimento da profecia. E, de fato, é justamente o que Marcos cita na sequência. Observe o texto de Marcos 14, 72. E logo, então, observe que nós temos um aspecto sequencial rápido. Logo, cantou o galo pela segunda vez. Então, esse aspecto do segundo canto do galo é justamente para demonstrar que agora Pedro iria reconhecer aquilo que fez. Diz o texto, então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Então, observe que a narrativa de Marcos, de fato, quer mostrar tanto o aspecto temporal, que está muito claro no texto, quanto o número de vezes que o galo cantaria, para que ficasse evidente o cumprimento total da profecia, justamente com o reconhecimento e a lembrança do apóstolo Pedro daquilo que Jesus falou. É claro que não dá para concluir aqui que o galo parou de cantar e não cantou mais. Não parece ser isso que o texto quer demonstrar ali. Antes, ele quer mostrar com precisão o cumprimento da profecia de Cristo juntamente com o reconhecimento do apóstolo Pedro daquilo que o Senhor Jesus falou. Então, entre o primeiro e o segundo canto do galo, o que Jesus prometeu estaria devidamente e completamente fechado, cumprido. Marcos quis ser bem específico quanto a isso. Os outros evangelistas se contentaram em demonstrar o aspecto temporal e acharam, na visão deles, que seria o suficiente, obviamente, inspirados pelo Espírito Santo, e, de fato, foi suficiente. Mas, para nós estudantes da Bíblia, que gostamos do máximo de detalhes, os textos são, então, o quê? Complementares. E nos dão ainda mais detalhes para a compreensão de tudo o que ocorreu com o máximo de detalhes que a gente consegue, que é o que a gente gosta como estudantes. Então, não temos aqui nenhuma contradição, mas uma complementação. Pois é, o objetivo desses quatro evangelhos, eles dão detalhes que se complementam e fazem toda a história chegar até nós, da forma que Deus quis que a conhecêssemos e com os detalhes suficientes para demonstrar a história, a verdade contida nela e as lições que Deus quer transmitir a cada um de nós. Fechamos por aqui. Você pode encontrar aqui no primeiro comentário fixado o link. Vamos fazer curso. Vamos crescer. Eu quero ser o seu professor e vou deixar mais um vídeo para você. E essa história do galo na Bíblia? O galo que cantou, que a gente acabou de ver, não é uma ave? É uma outra coisa lá que os romanos utilizavam? Eu vou explicar para você tudo aqui nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.